E fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e estamos de volta. Por que de volta? Porque há muitos anos eu já comecei e terminei a série de Salt Park e hoje estamos aqui com a gameplay de a fenda e a bunda força, né? Maneiro, maneiro. Vambora, estou empolgado. E ó, já tem uma regra bem clara pra gente jogar hoje, velho. Não aceito menos do que ser negão. Eu já notici qual que é a pegada de ser negão, quanto mais negão, mais difícil no jogo. Mas vai ser negão, mano. Nós é pica, galera. Já vi todo mundo começando aí, todos os branquelinhos, tio. Mas vai ser negão no bagulho que o bagulho aqui é louco. Vambora, não vou nem pensar, não. Vamos jogar, vamos começar um novo jogo. Acabei de abrir o jogo. Vai jogar no PC, tá? E porra aí, mano. Na moral, tio, você tá maluco? O jogo mandou esse sistema, eu noticiei isso há um tempo atrás. Ah, é bom avisar aí, ó. É... Eu joguei muito zoeiro mesmo, tá? Então... Ah, Patife, mano. No cry, bros. Já se preparem, porque o negócio aqui... O humor aqui é pesado, então se você está assistindo, você está ciente de que o humor é muito pesado mesmo, tá? Vou colocar minha câmera aqui pra ela ficar melhorzinha e a gente vai começar agora, hein? South Park. A fenda que abunda a força. E vambora. Começa com a animação. Sempre que tiver uma animaçãozinha, fiquem tranquilos, eu vou tirar a minha câmera. Manos, vocês estão prontos pra South Park? Eu estou pronto, velho. E como eu falei, a regra é clara. Vamos ser negão. Que bagulho que é louco. Salve a mão. O que houve com essa cidade? Antigamente havia leis, justiça, mas hoje não. A criminalidade está fora de controle. Gatos desaparecem e os cidadãos pagam o preço. Aham. Ei, quem cagou na minha varanda? O que está acontecendo? Ah! Ah! Nós temos que proteger aqueles que não podem se proteger. Não sai do meu carro, seu filho da puta! Mas os super-heróis foram divididos por questões políticas. Somos dois universos em guerra. Mas a guerra não separará nossa cidade. Também resta a viagem no tempo. A lenda é sobre tempos distantes. Quando o novo rei unificou um reino, destroçado por um cajado poderoso. Oi, querido. Cala a boca, mano! Não temos tempo a perder. Tenho que voltar? Preciso mudar o presente. Encontrar a cidade. E só assim. Talvez eu consiga mudar o que aconteceu. A tudo está. Meu amigo, está dublado. Está bonito demais. Vamos embora, então. Colocar o cabelinho. Vamos, cara! O patifinho! Na última vez a gente foi um bandido, né? Um thief. E dessa vez nós somos um super-herói. Então a gente tem que procurar um cabelinho aí. Que se aproxime do nosso cabelinho aqui, ó. Até se equipar... Mano, é muita opção de cabelo, velho. Mas eu vou colocar aqui, então, o meu moicaninho. Eu consigo mexer na cor? Eu consigo. Eu tenho que pressionar Y. E vamos colocar aqui pretinho. Caralho, moleque. Eu sou cabeçudo assim por causa que eu arrepio o meu cabelo. Você está maluco, velho. Mas vamos embora. Vai, ficou bonitinho. Ficou bonitinho, então, beleza. Maquiagem. Eu não vou... Eu não vou mexer em maquiagem, não. Para não usar ele. Pelos faciéis, porra. Nós temos uma barbinha show. Óculos. Eu não uso óculos. Roupas. Vamos usar roupas. Pô, eu sou... Eu quero ser tipo o Batman, meu parceiro. É, eu quero ser tipo o Batman, ó. Ainda apesar que ele ficou bonitinho. Também a minha cara. E boa a luvinha também preta? Não. É, para ficar visível a luvinha tem que ser cinza. Vamos para o próximo. E aí o nível de dificuldade, o Tão Acalma, o Tão Polêmico, né. Resumidamente, a crítica aqui é muito legal. É uma crítica ao racismo da nossa sociedade, né. Que as pessoas... Não precisam afetar o combate. Para todos os outros aspectos. Então é literalmente uma crítica, né. Eu achei muito legal essa crítica. Mano, as pessoas são todas iguais, velho. Por que uma pessoa com a pele negra teria mais dificuldade para viver, né. Eu acho que isso é o trocadilho mais legal. Mas como eu falei, mano. O que é macho nesse jogo é negão. Então vamos embora. Que nós é negão no bagulho. Só vamos. Vai ser maneiro. Beleza. De resto, a gente está tudo pronto. Vamos criar o nosso personagem. E vamos lá. Tem mais animação. Vambora. Os mouros estão atacando. Tem mouros por toda parte. Não deixem que cheguem à nossa base. Tá gente demais. Já tomaram o castelo ou copa? Colegas, entraram na base. Fazer alguma coisa. Acabei com os mouros. A armadura deles é forte demais. São capacete de ciclista. Mas cadê o rei? Começamos. Estamos cagando, gente. Dificuldades 1. Sua privada. W.A.S.D. Como é que é isso aqui? Para achar o ponto exato. Ah, entendi. Eita porra, peraí. É muito botão, gente. A.S. Ah, demorei para entender. É isso? Nada mal. Corte o rabo do macaco. Para cá e para cá. Ok. Então é assim que vamos começar o jogo. Cagando. Mestre do número 2. Eu sou o mestre do cocô. Vambora. Mano, o mais da hora é que tudo nesse jogo é explorável. Coça a cu. Frasco de passagem. Tá rolando treta por aqui. Mano, que jogo lindo. Fico feliz que nosso filho tenha feito tantos amigos em tão pouco tempo. Viemos aqui para nos esconder. Mais amigos só vão trazer mais problemas. Deixa de ser paranoico. Tenho que parar com essa coisa. Você não era assim. Ah, corta essa porra. É só assim que eu relaxo de tanto ouvir as suas merdas, caralho. Ah, e aí, jovem? Não tinha te visto aí. Os seus amigos estão lá embaixo. Vá lá brincar. Anda. Legal, meus pais se odeiam. Acho que é bom eu ir caçando tudo que eu conseguir pegar de item aqui, porque afinal de contas estamos jogando umas dificuldades maneiras, né? Então, tem bastante coisa aqui para mexer. E essa game skier aí? Baralho completo. Beleza, sucato eu tô achando a roda, sucato depois eu vou vender e transformar em dinheiro, né? Então é bacana a gente tentar fuçar o máximo que a gente conseguir. Mano, sempre vai ter referência ao desenho que... Ah, seu velho safado. Tem brownies na sua gaveta. Caralho, peraí. Abriu uma janela aqui no meu PC. Menimizou, mas estamos... Oh, louco. Ah, tá. Se eu clico eu dou um peidão e se eu clico assim eu dou um soco. Será que eu consigo dar um soco nas paradas assim? Caralho, mulher. Eu consigo quebrar tudo? Sério? Eu consigo só espiar mesmo, né? Opa. Papai, continua comendo brownies em segredo. Vou contar pra mamãe. Oi, mamãe. Esse ataque é maneiro demais. O botão direito aí dá um peidão. Estão batendo na porta. Peraí, rapaziada. Ai, minha mãe chorando. Mamãe, não chore, mamãe. Tô chorando, amor. É que tem um cisco no meu olho. Que dó, velho. Vida desgraçada, né, mamãe? Peraí, rapaziada. Caralho, tô aqui explorando minha casa, mano. Tô indo pra guerra. Vambora. Achei 12 centavos. Oh, mãe. Relaxa. Mas por enquanto a gente começou na era medieval ainda, a gente ainda não foi... Ah, maluco, cê me respeita, velho. Aperte 1 para selecionar seu poder. Aperte espaço para usar o seu poder. Pão, pão, pão. Nossa, moleque. Poderes com repulsão podem causar dano extra se o alto for jogado contra outros inimigos, aliados e objetos. Ok. Vamos ver se você gosta disso, reizinho. Oh, damn. Pão tá comendo, mano. Se prepara, moleque. Nossa, bati pra caralho, mano. Eu sou sempre foi incrível. Eu cheguei na porrada, vambora. Tá, agora vamos lá. Agora já começa um pouco mais a estratégia. Eu ataco, ele ataca. Tá, eu ganhei primeiro, consegue vantagem no combate, dando a você o primeiro turno. Para ver a sequência completa de turnos de combate, conseguirei do canto no... Tá. Poderes diferentes afetam áreas diferentes. Ok. Você pode visualizar o alcance no ícone 3. Entendi. Como assim? Era pra eu ir primeiro. Hum, entendi. Então, pera. Aqui eu posso mandar nos dois, né? Vambora, vai. Nossa, moleque! Ah, Jesus! Ah, essa humanidade. Relaxa, eles são os vilões. É, manda ver, rei! Não se pode subjugar um mouro. É esse que eu queria... Ah, eu ainda preciso de um turno pra recuperar. Eu consigo jogar eles pra trás, mas eu não consigo peidar, mano. Eu já tenho dado uma segurada no peido, né? É, eu preciso pegar esse... Ok, tô começando a entender um pouquinho já. Esse aqui já foi pro Brad. Tá, mas foi uma boa jogar pro canto, por quê? Porque agora eu posso vir pra cá? Ah, não posso vir pra cá? Pô, assim não vai matar, velho. Esse aqui eu mato ele. Assim não. Então eu vou matar esse cara aqui. Vamos focar em matar esse... Ah, eu posso jogar esse idiota aqui lá no ônibus dele? Ah, não posso, velho. Ele vai ter matado aquele ali primeiro, então. Aquele ali correu. Oh, damn. Ah, mas eles posicionaram do jeito que eu queria. Beleza. Agora eu vou bater nesse aqui, ele vai tomar dano pra cacete e vai levar o outro junto. Boa. Moleque, a porrada aqui é franca, velho. Eu quero virar super-herói logo, vai ser mais legal. Isso aqui é só um tutorial, né? Se eu não quiser morrer. Vamos arrombar a porta. Não dá. Ah, é? Por que não? Porque tudo aqui na frente é lava. Ah, fala sério. Tudo isso aqui é lava? Aham. Toda essa parte aqui é lava. Não dá pra passar. Merda! Ah, vamos entrar. Não dá. Eles estão falando que a entrada toda é feita de lava. Mas isso não vale. O que vamos fazer, meu rei? Agora! Agora vocês morrem! Libertem o dragão! Meu Deus! Ele tem um dragão! Puta, eu comecei apanhando ainda. Inimigos podem tentar atacar você enquanto estiver explorando por aí. Se emboscar você, o inimigo ganha automaticamente o primeiro turno do combate. Beleza. Aí o dragão... Ai! Nosso rei dos seus golpes patéticos. Eu vou começar jogando ele no dragão, que vai dar dano pra cacete no dragão. Boa! Esse era o plano. Boa! Tem mais um idiota vindo pra... Ai! Eu não tenho uma estiva? Prepare um sopro de dragão! O espaço estádio de jogo onde o ataque telegrafado acertará. Certa essa área para não ser atingido. Não termine o turno na área que ele vai acertar. Aí se eu posso... Ah, que merda! Entendi. Mas aí não adianta nada. Porque tipo, eu posso... Deixa eu finalizar esse turno. Vai! Beleza. Preciso levar aqui esse daninho. Do que levar o bapho de fogo. Ele vai mandar o sopro do dragão. Ah, que burro! Ah, que burro! Ok. Se você tem um ataque de sopro de fogo, vocês não vão deter o rei... Carro! Carro! Não brinquem no meio da rua, pirralhos do caralho! Nossa, que arrombada! Vamos estragar a brincadeira, né? Como eu dizia, vocês não vão deter o rei! Ele é todo poderoso! Como é que eu faço? Martelo concede a... Olha o louco! Nossa! O DRAGON SLAYER! O DRAGON SLAYER! Que dó! Meu Deus! Ele te encontrou o DRAGON! Não pode ser! Aquele moleque é demais! Boa, cliente! Ou não, mano! O que eu posso fazer? Segurar? Caso haja um caminho pela garagem, nosso rei o encontrará! É! Somente o rei é capaz de encontrar o caminho secreto para a garagem! Ah, entendi, entendi, entendi! Sim! Somente o rei, com sua sabedoria e força infinita, pode atravessar essa barreira! Uau! O rei babaca é um guerreiro habilidoso! Você viu como ele tirou a escada do lugar e usou para subir? Ele é mesmo o rei mais poderoso de todos os reinos! Puta merda! Ele é incrível! Puta merda! Ele é incrível! É sério que eu... Eu achei que o rei ia dar um salto maneiro, mas ele só fez aquilo! Eu morri, é sério! Ok, eu não estava esperando que ia ter um quick time event, vai! Oh my! Você viu o salto cadê? É verdade! O barco chegou nesse ano! Mentira! A ira dos mouros cairá sobre vocês! Tine as mãos deles, seus hereges! Libertem o barco, senão vão ter que lidar com o nosso rei! O rei? Dizem que ele matou um dragão com um golpe só! É isso aí! E se vocês não... Oh, oh, oh! Calma aí! Cadê o mago? Achei que ele estava com vocês! Não, ele vinha um pedido de socorro daqui! Que isso? O mago já era! Eu me chamo Guaxinim! E eu vim do futuro! Guaxi! Beijo, Guaxi! É, já deu, vai! Perdeu a graça! Perdeu a graça! Uma onda de criminalidade e gatos desaparecidos achola meu tempo! Eu sabia que a única esperança era reunir a equipe! Ei, não vale mudar de brincadeira assim! Cadê o cacheto da verdade? Cala a boca, Kevin! Não tem nada a ver com um graveto idiota! Tem um gato em perigo! E ele é a chave pra gente encontrar o novo sindicato do crime... Do futuro! Sindicato do crime? Acho que o Guaxinim e amigos não acordam! Queria que os amigos da Liberdade encontrassem um gato desaparecido, recebessem recompensa de 100 dólares, e ganhassem mais fã para a franquia de super-herói deles? Todos os amigos da Liberdade! É isso aí! Fofuxinho! Tem algum brinquedo seu fazendo barulho lá no porão? Vamos, amigos do Guaxinim! Fofuxinho! Se apresentem no esconderijo do Guaxinim! Fofuxinho foi muito bom! Guaxinim e amigos, avante! Foi mal, galera! Vocês estão fora! A gente está brincando de super-herói e vocês são bando de idiotas! Caralho, mas pera aí! Ele me tirou do Roy também? Porra! Que babaca, velho! Quer brincar de Jornada das Estrelas? Eu sou o Spock! Vai tomar teu cu! Jornada das Estrelas do meu ovo, moleque! Ô, Cartman! Não me escuta da brincadeira, não! Ah, sua puta! Eu quero brincar também, mas eles não me tiraram da brincadeira, velho! Caraca! Ah, eu não vi a senha, ele colocou lá no começo! Danar meu vai ser cocô, estipa, saco, banho, mijo e pau! Ele colocou a senha no começo... Você ficou aí fora? Infelizmente o Eric trancou a porta para que eu não entrasse! Ele deve ter anotado a senha em algum lugar por aqui! Puta, seu filho é um escroto, na moral, tia! Não! Por que eu tô saindo da casa, gente? Aqui é lava no chão, eu não posso vir aqui! Pan, 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 pan! Deve ser no quarto dele, né? Esse idiota aí, esse gordo! Caraca, olha aqui o quarto do bomba do bobão! Years ago, cadê? Olha o armário dele aí! Esse armário é clássico, ele é cheio de referência ao desenho! Chapéu dele, boné, desenho, brinquedos... Time travel fuel, backup clowns... Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui ou será que eu não mexi nada aqui? Ó, tá 10 e 23! Deve ser aqui lá ali, não? Deve ser 10 e 23, será um 023? Ah, objetos rachados aqui, isso aqui! Diário do Cartman! Christmas list, drone, street list, Kyle, Mom, Clyde... Olha ele comendo o cozinho do outro ali, porra! Gente, é tudo o desenho dele comendo... Gente! Beware do not open! Não dá pra abrir isso aqui, não? Zoom only! Abri! Fuck you, Mom! Vai se foder, mãe! Vai se foder, mãe! É o código... Do... Esconderijo do Cartman! Deixa eu só conferir se eu não tenho mais nada por aqui mesmo! Tem ou não! Vai se foder, mãe! Ok! Oh, belo código! É muito respeitoso! Vamos dar uma fuçada na casa do Cartman! Porque, mano, é um RPG, guys! O negócio aqui é exploração, velho! Manual de instalação de canos! Lubrifiquete íntimo! Ok! Lugue anal! É a mãe do Cartman, né, pessoal? Ah, eu posso cagar de novo? Trono do Cartman! Dificuldade 3! Tá! Primeiro de tudo tem que encontrar o poder, né? Beleza! Agora vai! Beleza! Demorei, mas entendi! Mais gás! É isso! Caraca! Vamos ter que des... E agora! E agora! E agora! E agora! Caraca! Não estou entendendo nada, velho! Nossa, mano! Eu sou o melhor cagão do mundo, velho! Na moral! Peguei vários itens maneiros! Eu poderia ver ele cagar de novo, mas eu já conclui esse desafio! Por algum motivo, o meu desafio é cagar no jogo! Quase literalmente! Acorda, gato estúpido! Criado! Sim, policial. Parece que alguém colocou lava na porta da minha casa. Bem, não está quente, mas o meu final é que eu vou morrer se eu tentar atravessar. Vamos, deixa brincar, velho. Isso não basta, mosquito. Temos que agir antes dos amigos da liberdade. 100 dólares de recompensa. Sabe o que isso pode fazer pela nossa franquia de super-heróis? Esse gato parece bem velho. Vai ver que ele morreu em alguma sarjeta por aí. People Mana, será que eu tenho que te lembrar que agora os amigos da liberdade têm 100 seguidores no Instagram? Nós temos seis. Nós cinco e o Billy Turner, que é ruivo. Essa é a chave para finalmente derrotarmos aqueles putos. Mas por onde a gente começa a procurar? Aquele gato pode estar em qualquer lugar. Temos que nos dividir. Mosquito, verifique todos os parques da cidade pelo ar. Pode deixar mosquito ou decorador. People Mana, vê se o gato está feito numa árvore qualquer. Você cuidando das bocas de louco, Supercrack. Supercrack. Passo rápido, eu conto com sua super-velocidade para chegar na prefeitura e dizer que ainda estamos no caso. Não esquenta, Gostininho. O passo rápido... Chega lá... Num... 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 Estante. Nossa, mano, essas... Licença, licença. Ok. Vambora. Catman, seu gordo escroto. Cadê você? Ô, quero brincar também. É, do que porra nojenta, cara. Me deixa brincar. Supercrack. Supercrack é o coxininho, câmbio. Supercrack, cadê você, porra? Repito, caralho, cadê você, Supercrack? Ah, que ótimo. O sistema de segurança está pifado. Caralho, que porra. Cidadãos comuns não podem entrar no esconderijo do coxininho. Estamos brincando de super-herói e você não é super-herói. Então, cai fora, tá? Bom, deixa ter super-herói, mano, na moral. Legal. Olha, pode assistir a gente atuando como super-herói, desde que não atrapalhe. Faça alguma coisa de útil. Me traz o dispositivo de Staffanity. Entra no modo inspeção para encontrar objetos, apertando o R. Ok. Vou dizer, é, para encontrar... Pô, sério que eles não colocaram uma função para ser o mouse aqui? Ok. Ok. Tá, vamos ver qual que é o meme aqui. Eu preciso achar alguma coisa. É sério que você não consegue esse audio dispositivo de Staffanity? Super-heróis usam o modo de inspeção. Para encontrar... É isso mesmo, mano. Eu tenho que procurar, mano. Eu não estou achando, não. Aqui, aqui, é isso aqui? Será? Ah, entendi. Então, só de eu apertar R, eu acho que o negócio já aparece. Eu não preciso colocar... Danger, não encosta. Ei, te disse para eu não mexer nisso, caralho. Toca nessa porra de novo e a gente já era. Para, porra! Você acertou a porra do cubo? Ah, mano, what? Eu morri, o cubo baixo com R radioativo. Puta vida, mano. Licença. Licença. Tá, tá, entendi. Eu não posso mexer na porra do cubo mágico, ok. Só de raiva também, eu dou um soco nessa porra. Que raiva, velho. Tá aqui o negócio aí, muito louco. Achei que nunca fosse conseguir. Dispositivo do Staffanity se ativado. Bebão, 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 bebão. Que mesmo sendo um super-herói, hein? Brincar com os grandões? Bem, talvez. Talvez você possa ser útil. Senta aí então, seu babaca. Vejamos as fichas que o mosquito puxou. Puta que pariu. Qual foi a criatura que escreveu isso? Tá, ok então. Como é que eu brinco, mano? Tenho que sentar aqui, é isso? Ah, posso mexer. Não. Não, não vou fazer. Caraca, acho melhor moral, velho. Eu vou matar todo mundo de novo, mano. Mano, entendi o que eu tenho que fazer. Ele falou que ele ia ver as... Ah, será que é aqui? As fantasias que da hora, mano. Caraca, velho. Muito bom, mano. Olha os... Ai, meu Deus. Que jogo maravilhoso, velho. Tem o João Bobo. Adoro bater em João Bobo. Duracan, eu só adorava o João Bobo, mano. Mas então, mas o que eu faço? Será que eu tenho que ir lá em cima? Eu me perdi mesmo. Não é não. Ué? Será que aparece esse negócio aí na tela? Tipo, fotografar. Esse porão todinho agora é área restrita. Ah, tá. Eu tenho que sentar. Não, aqui não. Beleza, aqui. Tá bem. Pra brincar de super-herói, você tem que ter uma personalidade de herói. Aí, você pode preencher a sua ficha no Guaxingram. Você já tem uma conta no Guaxingram? O Guaxingram. What? Cacete, você nem sabe o que é o Guaxingram, né? Não. Bem, a gente pode criar um pra você. Mas que merda. Vamos ver. Primeiro, temos que escolher uma classe para o seu personagem. Assim como... Que tipo de... Brutalista. Como você é novato, só dá pra escolher uma das três por enquanto. Para o velocista, a lei deve ser uma das recomendações. Ser um herói capaz de dobrar o espaço-tempo pra fazer justiça. Que é maneiro. E o Brutalista. Luta no mano a mano, se especializa em causar ferimentos e os punhos a socar inimigos pro espaço. E tem Energesita. Uma vez de só olhar o circo pegar fogo, o Energesita joga a linha na fogueira. Causar danos são letais a qualquer distância. Mano, agora eu fiquei na dúvida. Ah, eu to pensando corno. Aqui são as skills, velho. O Brutalista parece ser maneiro, mano. É, eu vou ser o Brutalista. Deixa eu ver. Uma boa escolha pra você. Nada de cérebro, cuzão. O que que é assim que faz? Um energista que atira distância, tipo ciclope. Da hora e que eu vou assistir. Como o Flash ou o Mercurio. Pô, ele comprou com o Flash. Cara, eu não tava preparado. Eu não sabia que ia ter que rolar isso aqui. É um soquinho na frente. Eu posso movimentar? Não, mano. Eu acho que eu vou de energista, velho. Eu tô indo ter energista ou Brutalista, mano? Brutalista. 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 Caraca, acho que eu vou de... Energista. Brutalista. 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 Só fosse nada de cérebro. Uma boa escolha pra você. Só fosse nada de cérebro é excelente. Mas agora, temos que descobrir que passar doendo assombra a sua vida. Todo super herói tem uma história intrigante. E é com isso que os super poderes ganham significado. Vamos voltar pra quando você era bem jovem. Mais uma noite clara. Como em tantas outras, você não consegue dormir por saber que é diferente das outras crianças. Você vai até o espelho. Pijaminha, pijaminha. Vou até o espelho. Cadê o espelho? Você olha pra ele e se sente só. E de repente... Um barulho. Você jura ter ouvido a sua mãe gritar por socorro? Você sai do quarto. No corredor, você vê dois intrusos na porta do quarto dos seus pagos. Você sabe o que ela faz de derrotá-los. E então, aciona a sua super força pela primeira vez. Sendo um herói brutalista, você encerra seus punhos e se prepara para a briga. Você rebateu o deboche do invasor com um rápido golpe brutal. Era sério que tinha que apertar várias vezes. Droga, você por acaso é algum tipo de super herói, mano? Ainda fraco, ele ribidão. Ah, da hora, tá. Tem as reaction times aqui. Mas outros dois malfeitores entraram na briga por trás. Você se vira para encarar os novos inimigos. Você investiu contra eles. A Inés era o seu golpe devastador. Fez com que um batesse no outro. Caraca, difícil, hein, mano. Você acha que é forte? Você não é para para os meus poderes de... Cracudo. Poderes de Cracudo. O primeiro intruso voltou para a briga fazendo com que você ficasse cercado. Agora você está cercado, garoto. Pô, eu estou apanhando para caramba, velho. Está difícil. O que você vai fazer agora, super herói? Mas quem pegou eles foi você. Com a execução de uma poderosa bomba intestinal. Boa, moleque. Já arrebentei o maluco. Ele está no chão sangrando. Entendi, mano. É só timing, velho, por enquanto. Muito mais. Ha, ha. O Douglas passou tão mal que acabou perdendo. Legal. Enquanto um fugia, o maior e mais bruto se aproximava. Ele lança os punhos contra você. Mas a cada golpe, ele só revelava o que estava ao cu. Algo completamente brutal. Nossa, isso foi muito legal, mano. Não. O que você vê ao abrir a porta, muda a sua vida para todos sempre, e levou você a ser um herói. Você chegou tarde demais, porque quando abriu a porta, você viu... Você viu seu pai, comendo a sua mãe. Neeeeeeem Fantasias O que é isso? Instalada E o Guaxingran também foi instalado Ação concluída, bom trabalho novato Então, manos, é o seguinte A gente vai terminar este primeiro Ficha de personagem Como é que eu abro essas paradinhas? Deve ter alguma maneira de abrir esse painel, né? Olá, criança, eu sou o Jesus Então você comprou um passo de temporada Excelente escolha, deixei umas coisas boas no baú de brinquedos do seu quarto Ok, é porque eu comprei um passo de temporada Deixa eu ver, eu consigo comprar Traje de onda de calor Traje do Mc5 Eu tenho luvas arcanas Isso tudo é... Será que me dá bônus? Não parece que me dá bônus, né? Bolinho de guaxinim, restaura a vida Mano, é complexo Tem componentes também Fantasias e receitas Receitas de amarras de proteção Mais 70% de dano de combate Olha que da hora, velho Mais 2 dólares E aí eu compro a receita e provavelmente depois eu vou ter que achar os itens, né? Ó, tem várias paradinhas pra comprar Então, meus queridos É o seguinte, a gente vai parando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Espero que estejam empolgados Se você quer mais South Park A fenda que abunda... Esqueci A fenda que a... A força, a bunda, a força Deixa aí o seu like Que a gente volta com muito mais Tamo junto Espero vocês no próximo episódio, hein? Amanhã é o mesmo horário É nóis E tchau